Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje, na dica do vídeo da semana, eu vou falar um pouco para vocês sobre a criança na cozinha. E além de ser uma atividade que a gente introduz também a leitura, é um momento prazeroso, que vão estar família, junto e fazendo uma receita gostosa, tá? A minha dica é um muffin de micro-ondas. Então, aqui eu deixei a imagem, porque a criança, quando vê a imagem, ela fica mais animada, né? Em fazer. E aí, a outra dica é a seguinte, deixe a receita perto da criança, se possível, em uma folha grande. Aqui, a princípio, pessoal, a gente nem precisa deixar a receita completa, a receita inteira, com ingredientes, modo de preparo. Se você deixar só os ingredientes, a criança também, quando vê uma coisa muito grande escrita, ela tende a desanimar um pouco. Então, primeiramente, deixa só os ingredientes, nem precisa ser uma colher de fermento, pode colocar só fermento. E com isso, vocês vão ler com a criança, pedir para que elas ajudem a separar os ingredientes e os utensílios. Então, vocês vão mostrar, olha, essa aqui é a xícara de chá, essa aqui é a colher de sopa, e assim elas vão poder ajudar, elas vão ficar mais independentes na hora de procurar as coisas na cozinha também. Deixe que as crianças executem algo, como mexer os ingredientes, peneirar os ingredientes. Aqui, nesse caso desse muffin, tem para peneirar os ingredientes. E na hora de mexer também, bem tranquilo, deixa elas mexerem um pouco. Elas adoram. E aí, nós vamos à receita. Ingredientes do muffin de micro-ondas. Uma xícara de açúcar, essa xícara é aquela de chá, uma e meia xícara de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó, dois ovos, meia xícara de leite, duas colheres de sopa de manteiga, ou margarina em temperatura ambiente, 100 gramas de gotas de chocolate ao leite, ou chocolate em barra picado, margarina e farinha de trigo para untar. Aí, o que nós vamos fazer? Depois de separados esses ingredientes, nós vamos ao modo de preparo. Em uma tigela, aqui, ó, não dá para a criança fazer, peneirar o açúcar, a farinha e o fermento. Peneirou, deixa reservado nessa tigela. Em outra tigela, quebre os ovos e bata com um garfo. Adicione o leite, a margarina, e misture com uma colher. Depois disso, vocês vão misturar isso aqui com o que foi peneirado. Despeje sobre os ingredientes secos, mexendo até ficar tudo bem misturadinho. Despeje em forminhas para muffins, de papel próprios para micro-ondas. Aí, vocês vão colocar a quantidade que vocês quiserem, das gotinhas de chocolate, né, ou do chocolate picado. Leve ao micro-ondas, em potência média, por 5 minutos. Outra dica importante, assim que terminar, né, de fazer no micro-ondas 5 minutos, tem que deixar essa massa descansar por 10 minutos, tá? Para terminar de fazer aquele de assar. Deixando descansar, sirva. Se desejar, pode decorar com chantilly, confeitos de chocolate. Aí, vai dar a criatividade de cada um e o ingrediente que tiver, tá bom? Então, pessoal, eu acredito que as crianças gostem muito de fazer essas receitas. É um momento prazeroso, é um momento que vocês vão estar juntos e incentivando, tá bom? Um beijo, até a próxima!